Eu deixo que Deus dê muitos anos de vida para a minha família toda, meus netinhos, meus bisnetos, meus vizinhos tudo, principalmente para vocês e para a mãe. Isso parece que eu não estou sabendo direito, eu quero que Deus dê muitos anos de vida, saúde, felicidade na vida deles, para eles tudo, que eles são muito bons para mim, tudo, e para os meus vizinhos tudo, principalmente também para sua mãe, para você, para a família dela, e para os meus vizinhos tudo, para aquelas pessoas que me consideram. Gosto muito de João Pinheiro, deve ter na beira do mundo, que eu agora já sou mesmo, pode falar que moradeira daqui, porque você vê quantos anos que faz, uns 60 anos, quase, que eu moro aqui, e não tenho nada reclamado de João Pinheiro. Acho tudo muito bom, pessoal, tudo muito bom, me trata tudo muito bem onde eu chego. que bom lugar. Ah, era bom, né, porque dançava, não dançava não, mas eu ia, namorava bastante, hein, tinha namorado, empatava. Onde eu chegava, e não é porque eu estou gavando não, mas, às vezes, deixava de namorar, não tinha deficiência nenhuma para me namorar, e graças a Deus, sobre isso, eu sou feliz. Não faltava, não. E na festa, dançava, não dançava, porque o meu pai não deixava, mas eu respeitava, né. Teve alguma coisa na vida que a senhora fez, que a senhora não gostou de ter feito, que a senhora arrependeu? Ah, não, você sabe que, que isso parece coisa que eu não, não lembro de nada que eu fiz, assim, que eu, que eu, coisa de errado que eu arrependesse, não. Porque sempre eu andava, né, era sempre, era, andava direitinho e tudo, parece que eu não lembro que eu fizesse nada de errado, que eu arrependesse, não. E o que que a senhora tem mais saudade? Uai, eu tenho isso, eu tenho muita saudade do meu pai, da minha mãe, do meu marido, dos dois menininhos meus que estão no céu, né. É o que eu, que eu tenho saudade, que eu não esqueço. A senhora teve dois filhos que foram embora? Tem, um casalinho. Tem tristeza na vida da senhora? Vai, tem. Tem, por conta da morte do meu marido, né, aí eu tenho. Eu tenho tristeza porque esse nunca, nunca que eu vou esquecer e a parte que eu sinto dele. A senhora gosta muito de ajudar as pessoas? Gosto. Gosto muito de ajudar as pessoas que tem, que tem a, 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 a prova tá, a prova tá aí, né. Tá os filhos aí, tá ele, tá a Maria aqui, tá a outra que é a minha nora, né. Que é, que é, que é, inclusive, ele é testemunista, sabe, né. E eu ajudo e não me ataca. É a benção de Deus, né. E aí E aí E aí